Pensando aqui sobre a atuação da fisioterapia no pré-operatório, meu nome é Michele, eu sou fisioterapeuta, graduada em 2008, tenho especialização em fisioterapia em terapia intensiva e neonatal, tenho algumas experiências em áreas de ortopedia e também áreas de respiratória e hospitalar. Atualmente eu trabalho na EBC, lotada no Hospital Universitário do Espírito Santo e eu atuo no programa de cirurgia bariátrica e serviço de cardiologia de nível ambulatorial, por isso que eu vou estar aqui falando um pouco sobre a atuação da fisioterapia nesse pré-operatório que nós fazemos aqui no nosso programa de cirurgia bariátrica, de uma forma assim, através de grupos de orientação. Então vou passar para vocês um pouquinho, eu vou começar falando sobre, bem superficial, vou pincelar sobre fisiologia da respiração, mas eu vou aprofundar mais à frente, especificamente em relação à obesidade, eu vou falar bem alguns pontos mais a fundo, tá? Então vamos lá, basicamente na fisiologia da respiração, né, para a entrada de ar nos pulmões, tem a ação dos músculos inspiratórios, né, que são diafragma, esse músculo aqui, os intercostais externos, externocleido, escalenos, que são os músculos primários da respiração, músculos que atuam numa respiração espontânea. Como que ocorre esse movimento? A ação desses músculos faz uma pressão negativa e essa pressão negativa, em relação à pressão atmosférica, que é normalmente igual a zero, vai fazer com que isso permita a entrada de ar, né, nos pulmões. No caso, os pulmões se movimentam pelos intercostais externos, os externocleido, eles fazem o movimento de angulação, elevam as costelas e o diafragma faz o movimento para baixo, né, como tá aqui na setinha, na inspiração, tracionando os pulmões para baixo, alongando e aí permitindo que o ar chegue até lá embaixo. A expiração, né, já é um movimento passivo, é um movimento de retração elástica do pulmão, de relaxamento desses músculos e que isso, falando de uma respiração espontânea, né, a não ser que a pessoa faça uma expiração forçada e aí vai ter a ação dos músculos respiratórios, que no caso, mais a musculatura de abdômen, né, do reto do abdômen. Tá, eu, como eu falei, bem superficial, que eu vou entrar mais a fundo aqui à frente, falando mais tecnicamente quando eu entrar na obesidade. Vou dar uma pincelada geral sobre volumes e capacidades pulmonares também, porque nós vamos falar pontualmente de alguns que vão entrar bem especificamente aqui em relação ao obeso. Vamos lá, a gente tem o que nós chamamos de volume corrente, que é esse voluminho aqui, que é o volume que entra e sai dos pulmões numa respiração tranquila. Nós temos o volume de reserva inspiratório, como o nome já diz, reserva. O que que acontece? Ele só entra no pulmão quando a gente faz uma inspiração forçada, uma inspiração máxima, que a gente usa os músculos acessórios juntos, que a gente recruta mais fibra muscular. Nós temos o volume de reserva expiratório, também como o nome diz de reserva, por quê? Porque ele é um volume que vai entrar nos pulmões a partir de uma, ele sai dos pulmões a partir de uma expiração forçada, entendeu? É o volume máximo que a gente expira após uma expiração forçada, usando os músculos acessórios, como eu falei, usando a musculatura abdominal e tal. Nós temos, além do volume de reserva exo, o volume residual. Esse volume aqui é o volume que permanece nos pulmões, esse volume que não sai, ele fica e é o que está ali garantindo, junto com outras substâncias, como o sulfactante, que esses alvéolos se mantenham abertos. Então, aqui eu falei volumes, que são o quê? Compartimentos de ar. Falei cada um. Agora eu vou falar de capacidades. O que são capacidades? São somatórios de dois ou mais volumes. Capacidade inspiratória é a capacidade, é o volume máximo que a gente inspira após uma inspiração máxima. Então, ele soma o volume corrente com o volume de reserva inspiratória, soma de dois volumes. Capacidade vital é a quantidade de ar que a gente pode mobilizar nos nossos pulmões. volume de reserva ins, volume corrente, volume de reserva ex. É a soma desses três. Capacidade residual funcional é o volume de ar que permanece nos pulmões após uma expiração tranquila. Ou seja, ele é a soma do volume de reserva expiratória e o volume residual. Se eu estou aqui respirando e fazendo uma respiração tranquila, eu não estou fazendo uma respiração forçada, eu não soltei o ar de forma forçada, eu estou puxando e soltando, puxando e soltando. Eu estou mantendo o volume de reserva expiratória e estou mantendo, esse que não sai mesmo, o volume residual. Então, eu estou mantendo aqui essa capacidade residual funcional, a soma dos dois. Capacidade pulmonar total é a soma de todos os volumes pulmonares. Desde o volume residual que permanece nos pulmões até o máximo de uma expiração forçada que eu posso mobilizar. Então, é a soma de tudo. Mais à frente, agora, entrando, né, especificamente em relação à influência que a obesidade faz e como ela interfere na função pulmonar, a gente vai falar muito de volume de reserva expiratória, de capacidade residual funcional. Mas, claro que como um todo também, porque nós sabemos que o paciente obeso, que é a obesidade, é um problema de restrição, restritivo. Ou seja, que já tem limitação para a entrada de ar nos pulmões. Então, o paciente obeso como um todo, ele tem redução de todos os volumes. Mas, é importante frisar que ele vai ter uma redução importante nesses aqui que eu vou falar à frente. E que isso faz diferença e que aumenta as chances de ter complicação pós-operatória. Por isso que temos que focar neles, né, no nosso tratamento. Bom, eu vou falar um pouquinho da obesidade, ela vindo como fator de risco, como eu falei, de risco para surgimento de complicações, principalmente respiratórias, que vai ser o foco aqui do que eu vou falar, num pós-operatório de cirurgia bariátrica. Bom, primeiro, o que que a obesidade traz de influência para se tornar, o que que ela, por que que ela é um fator de risco? Ela reduz volumes e capacidades pulmonares, que foi o que eu falei anteriormente. Ela diminui a complacência total do nosso sistema respiratório, e ela aumenta a resistência pulmonar, mas eu vou explicar cada um desse aqui bem a fundo. Ela leva um distúrbio chamado distúrbio, ventilação, perfusão, e ela pode ainda levar a hiperreatividade brônquica, que é o conhecido bronquospasmo. Além da própria obesidade como fator de risco, como a gente está falando de fisioterapia, de atuação em pacientes que estão eletivos de cirurgia bariátrica, a cirurgia em si também traz os seus riscos. Primeiro, os efeitos da anestesia. Todo mundo aqui sabe que a anestesia geral, ela tem um maior risco, deprime o sistema nervoso central, deprime o sistema respiratório, precisa, né, necessidade de intubação, de ventilação mecânica, isso tudo, esse é o simples fato disso, já leva a um aumento de complicação. Tempo prolongado de cirurgia, uma cirurgia demorada, e ela leva uma restrição inicial ao leito. Claro que os pacientes, né, devem ser orientados aqui no hospital da clínica, são orientados ao dia seguinte da cirurgia, já ter que levantar, já ter que sentar, andar e fazer atividade, porque sabe do risco, né, de surgirem complicações, e elas podem ocorrer por um tempo ainda após a cirurgia. Então, isso é bem orientado aqui, e eu acredito que em qualquer programa, em qualquer lugar que faça esse tipo de cirurgia. Além disso, tem a perda de força muscular, no caso respiratória, mas no geral, né, em razão da perda acentuada de peso no pós-operatório. Como o pós-operatório de bariátrica promove uma perda de peso grande, acentuada, uma perda de peso rápida, inevitavelmente o paciente, ele não perde só gordura, né, não perde só tecido de pós, ele perde tecido, fibra muscular. Então, ele leva a uma fraqueza muscular de uma forma geral, né, instabilidades, então ele sofre com perdas motoras, muito, inclusive, né, principalmente os pacientes que já têm lesões articulares, e sofre também com a perda automaticamente de força da musculatura respiratória. Então, é importante que esse paciente, antes da cirurgia, já venha trabalhando esses pontos, esteja se preparando, até para que quando ele saia da cirurgia, ele também tenha uma conscientização, né, e faça um pós-operatório melhor. Bom, vou começar falando da redução dos volumes pulmonares. Por que que acontece redução dos volumes pulmonares? Vamos lá. Aqui eu tenho um desenho dos dois pulmões, aqui aparece o diafragma, isso aqui em volta, pode não estar muito legal a figura, mas é tecido de pós, né, tentei mostrar aqui tecido de pós ao redor dos pulmões, e aqui intraabdominal. O que que acontece? Isso tudo é carga, carga sobre os pulmões, carga sobre esses músculos, aumento de massa corporal, carga extra sobre o tórax, aumento da pressão intraabdominal, prejudica o movimento do diafragma. Lembra que eu falei que o diafragma, ele tem um formato de cúpula, como eu mostrei naquela figurinha, por isso que eu fiz aquela parte inicial, para dar essa esplanada, essa conhecida, para ficar mais fácil agora. Então, ele tem um formato assim, ó, de cúpulazinha. Quando a gente faz a inspiração, o diafragma precisa fazer o quê? Descer. Ele desce. Ele precisa de espaço para fazer isso. E ele é um músculo. Então, ele precisa de força. Mas ele também precisa de um espaço aqui. Mas ele encontra uma barreira mecânica aqui. Ele encontra gordura, ele encontra tecido empurrando ele. O que acontece? Dificuldade de descer. Então, esse paciente obeso, por que ele já tem um maior fator de risco? E por que ele tem redução de volume? Se o músculo, se esses músculos respiratórios, intercostais externos, externocleidos, escalenos, e o diafragma, que é o principal músculo da respiração, o mais importante. Se esses músculos estão encontrando uma barreira de peso, de carga, eles têm dificuldade de conseguir utilizar toda a potência que ele tem de movimento e todas as suas fibras no seu máximo de potência, de alongamento dessas fibras. E com isso, leva uma redução de volume, já que, como eu falei, se trabalha menos, negativa menos a pressão, menos ar vai conseguir entrar. Essa redução dos volumes pulmonares, o que acontece? Como reduz como um todo, se reduz para entrar, automaticamente a gente entende que, por consequência, reduz o que fica aqui dentro. Então, com sobrepeso ou obesidade leve, a gente já pode encontrar redução do volume de reserva expiratória. Como a gente pode ver aqui, isso aqui é uma linha de um paciente que não é obeso, isso aqui é a linha do volume de reserva ex dele. E aqui, um paciente obeso. Olha como o volume corrente já trabalha mais baixo do que um ideal, do que uma mesma pessoa que teria a mesma altura, o mesmo biotipo, mas que tem a obesidade associada. Faz um volume menor, todos os volumes menores e o volume de reserva ex também. Em obesidades mais avançadas, obesos mais mórbidos e MCs mais elevados, a gente já consegue encontrar redução importante do volume de reserva expiratória. E com isso, da capacidade residual funcional, que é o que eu falei. O que é a capacidade residual funcional? Como eu expliquei ali naquele slide. Ele é a soma do volume de reserva ex e do volume residual. Só que o volume residual é aquele que permanece nos pulmões. Mas o volume de reserva ex, não. Se a soma dos dois e o volume de reserva ex diminui, automaticamente, a capacidade residual funcional diminui. E essa capacidade residual, aqui é a capacidade residual de um obeso, aqui é a capacidade residual de uma pessoa normal, sem sobrepeso e MC normal. Olha a diferença. No mesmo ponto aqui de pressão pulmonar, a gente pode ver o quê? que mantendo uma capacidade residual baixa, por que eu estou falando de volume de reserva ex e capacidade residual funcional? Estando isso aqui reduzido, nos indica uma maior chance de desenvolver a telectasia, que é de já ter áreas de microtelectasia no pulmão e aí passar por um procedimento cirúrgico, passar por uma intubação, por uma anestesia, anestesia geral, depressão do sistema respiratório, e sair com uma certa debilidade dessa cirurgia, né, a cirurgia abdominal alta, próximo dos pulmões, né, e você sair dessa cirurgia já tendo ido, mantendo um padrão assim, com tendência a telectasia. É muito maior a chance de desenvolver mais ainda depois da cirurgia, né, então, por isso que justifica todo o nosso trabalho e a nossa tentativa de conscientização desses pacientes para que saiam o melhor possível no pós-operatório. Alguns estudos, né, estudos mais recentes têm associado que a localização desse tecido adiposo, no caso, essa localização central, tem maior relação, maior fator de risco para desenvolver reduções de volumes, né, para alterar a função pulmonar mesmo. No caso, seria essa distribuição androide, que é mais comum, não é regra, mas é mais comum nos homens, né, normalmente, mulheres têm uma distribuição mais ginoide, né, gordura mais na região do quadril. Então, assim, alguns estudos, os estudos mais recentes têm relacionado mais como fator de risco não o EMC em si, claro que tem níveis de EMC altíssimos que por si só já vão ser fator de risco, mas com a circunferência cintura quadril, ou seja, né, gordura mais aqui em cima, mais depósito de gordura aqui, mais restrição ao movimento de diafragma, mais compressão aos pulmões também por esse tecido adiposo, excessivo, e aí, maior risco de desenvolver as consequências, né, as reduções de volume e todas as que eu vou falar agora, então, tá mais relacionado com circunferência cintura quadril e aí, no caso, a gente imaginaria que tende a ser menor nas mulheres, né, mas, via geral, não via de regra. Agora, eu vou falar um pouquinho de redução de complacência e aumento de resistência. O que é complacência? Complacência é a capacidade dos pulmões de se deformarem, de se distenderem, né, a capacidade da caixa torácica, desculpa, eu falei pulmões, mas é a capacidade da caixa torácica de se deformar e se distender para que permita essa entrada de ar. Por que que está reduzido? No caso do obeso, como eu já falei, tecido adiposo, sobrecarga de peso ao redor dos pulmões, ao redor do tórax, abdominal, limitando o movimento de diafragma, essa sobrecarga de peso reduz a complacência, reduz essa capacidade de se deformar e se distender para encher de ar. Beleza? Agora, aumento da resistência. O que que acontece? Por que que a resistência aumenta? Indica que a redução do calibre das vias, não, faltou um S aqui, das vias aéreas. O que que acontece? Essa sobrecarga de peso limita, então, a abertura ideal dos pulmões, uma negativação de pressão ideal e uma entrada a um volume de ar ideal. Então, a gente já sabe que os volumes que entram, a gente espera que sejam menores do que seria adequado para esse indivíduo, se ele não fosse obeso. Afinal, o volume de ar que para entrar em cada pulmão, para cada pessoa, é individualizado, ele varia conforme a nossa altura, né? Quanto mais alto nós somos, mais área de pulmão nós temos. Quanto mais baixinho, menos área. Para cada um tem um volume ideal e, sendo obeso, não altera, meu volume ideal seria pela minha altura, mas vem essa carga extra de peso. Então, o que acontece? Se entra menos ar, essas vias aéreas já estão mais fechadinhas, já estão um pouco reduzidas, porque está permanecendo menos ar ali dentro. Do mesmo jeito que entra menos, também permanece menos. e o que a gente considera como aumento da resistência? Se a gente tem uma via aérea, um calibre, digamos que fosse um calibre assim, estou fazendo uma coisa grande, mas é só para querer explicar. Um calibre assim, numa via aérea normal e um calibre assim, numa via aérea que tem um volume de ar permanecendo ali reduzido. Quanto menor o diâmetro, mais resistência eu encontro para vencer. então se o diâmetro dessas vias aéreas, desses bronquíolos, dessas pequenas vias aéreas estão reduzidos, na hora que o ar precisa entrar, ele encontra mais dificuldade e ele precisa de uma pressão maior para que esse fluxo de ar entre e tente fazer um volume adequado. Por isso, o aumento da resistência, porque a resistência é o quê? Diferença de pressão sobre fluxo, ou seja, força sobre velocidade de ar entrando, entendeu? E essa redução está mais vinculada a redução mesmo de volume, como eu falei, não é uma obstrução em si, de fluxo aéreo. A gente está falando de paciente inicialmente como paciente restritivo, que é um paciente que tem dificuldade para entrar. Nós não estamos aqui falando, por enquanto, de um paciente que tem alguma alteração de obstrução, seja qualquer tipo de obstrução, seja um bronquospasmo, seja tem secreção naquela via aérea, seja o que for. Nós estamos falando apenas de um indivíduo que tem uma sobrecarga de peso, e que essa via aérea, por estar com volume menor, entrar menos, permanecer menos, é uma via aérea que está um pouco reduzida também, redução de calibre, e com essa redução de calibre, precisa de mais força para que esse A entre, ou seja, aumenta a resistência. Contudo, nós entramos aqui numa questão mais padrão de obstrutiva agora para falar. O que acontece? Hiperreatividade bronca, ou chamada bronquospasmo, é o quê? É uma resposta exacerbada de fechamento de via aérea a um estímulo inócuo a um indivíduo saudável, ou seja, uma resposta exacerbada a algum estímulo que difere de que um indivíduo saudável não tem. Isso é uma característica da asma de pacientes asmáticos e que tem um padrão o quê? Que a gente chama de padrão obstrutivo. Dificuldade de quê? Botar ar para fora. Que é diferente do obeso, que eu estou aqui falando que é um padrão restritivo e ele tem dificuldade de colocar ar para dentro. Acontece que esse estudo aqui de 2002, realizado com adultos obesos, com muitos adultos obesos, esse é um estudo bem interessante, ele relatou que o ganho de peso foi um fator de risco para o desenvolvimento de hiperreatividade bronquica e que o risco aumenta com o IMC. Porque o que ele coloca? Que esse tecido adiposo, mas isso a gente pode encontrar, como esse estudo encontrou, em adultos obesos IMC bem elevado. Não é IMC mais baixo não, mas esses obesos mórbidos com IMC bem alto. Muita tecida adiposo. Muita tecida adiposo. Esse tecido adiposo, ele libera mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios podem ocasionar, podem ser um estímulo que vai ocasionar essa resposta exacerbada de fechamento da via aérea. Então, assim, não é uma relação de causa e efeito dizer que porque é obeso mais mórbido, obeso mais grave, ele tem asma ou tem hiperreatividade bronquica. Mas é considerável esse dado e a gente deve considerar isso porque na prática é comum a gente ver obesos mórbidos desenvolverem terem asma associado, né? E essa asma pode vir associado a essa questão do excesso de tecida adiposo e liberação de mediadores inflamatórios. Esse aqui, bem interessante, é a obesidade ligada ao distúrbio ventilação perfusão. Gente, eu já estou terminando essa parte aqui e depois eu vou entrar na atuação da fisioterapia que eu sei que está ficando puxado porque eu estou falando bastante de fisiologia e mecânica aqui mas eu acho que é importante eu colocar esses pontos. Bom, eu vou falar primeiro fisiologicamente aqui. Esse aqui é um desenho de um pulmão, né? E aqui, ápices, região medial, base, base pulmonar. O que acontece? Como vocês podem ver aqui pela figurinha, dá para perceber que nos ápices os nossos alvéolos, eles fisiologicamente, tá? Estou falando sem questão de obesidade, fisiologicamente os alvéolos são mais abertos em menor quantidade e por estarem mais abertos eles têm uma capacidade menor de se distender quando entra ar. À medida que vai descendo e a gente vai se direcionando para as bases, essa concentração de alvéolos aumenta consideravelmente, é muito maior. São alvéolos mais fechadinhos e que têm uma maior capacidade de se distender quando entra volume de ar. Isso ocorre por causa da ação da gravidade. Pela ação da gravidade, esses alvéolos mais do alto aqui são mais tracionados com o peso e os daqui de baixo mais fechadinhos. E aqui embaixo, nas bases, é onde se concentra a maior quantidade de capilares, de fluxo sanguíneo. Por isso que a gente fala que as bases pulmonares são a zona de maior perfusão. O que é perfusão? Troca de gases que ocorre através da membrana alvéolo capilar, entre o alvéolo capilar. Ventilação é a entrada de ar nos pulmões, entrada e saída. Então, as bases pulmonares são a zona de maior perfusão, a zona de maior troca. É aqui, nessa região, que realmente acontece a maior entrada de oxigênio para a corrente sanguínea e, consequentemente, a saída de gás carbônico também. A relação, relação ventilação-perfusão, ideal, fisiologicamente falando, é igual a 1. Como está aqui, vocês podem ver 1 de relação VQ, relação ventilação-perfusão. E aqui, a gente vê o ponto dela de 1 do meio se direcionando para a base. olha como o fluxo sanguíneo no ápice em relação às bases é diferente, como ele cresce. A quantidade de capilar é muito superior nas bases. Assim como a ventilação. Olha como ela do ápice em relação às bases também é maior. Com isso, o que a gente conclui? O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Que é aqui a região importante, são as bases pulmonares, onde realmente acontece a maior troca de gases, a maior perfusão. Aí nós vamos entrar agora no obeso. Qual o problema do obeso? Todo esse tecido de gordura aqui abdominal, empurrando o diafragma para cima, empurrando essas bases pulmonares e ainda limitando o adequado movimento desse diafragma para que ele abra, para que ele tracione e o ar entre com eficácia até aqui embaixo. se nós temos, falando de relação, ventilação-perfusão, o ideal seria igual a 1, que é o quê? A mesma quantidade de ar que entra, ser totalmente aproveitada em troca de gases, de oxigênio entrando para a corrente sanguínea e saindo, no indivíduo obeso, estando essa ventilação reduzida, já que ele tem redução de volumes pulmonares, nós temos um desequilíbrio, um distúrbio dessa relação. Ela vai se tornar menor, vai reduzir, e o que acontece? O chamado efeito chante. O que é efeito chante? A gente tem uma redução de ventilação de entrada de ar, apesar de ter área de perfusão. O que acontece com isso? Se entra menos ar, se entra menos oxigênio, automaticamente, eu tendo a ter o quê? Redução de PAO2. Eu tenho tendência à hipoxemia. Então, por isso que o indivíduo obeso, ele tem que ser tratado com cuidado, ele tem que ser bem avaliado, ele tem que ser bem conduzido da questão respiratória, porque ele tem tendência a telectasias, mesmo que sejam micro-regiões, pela própria compressão, por tudo que eu falei até agora desse tecido adiposo, como também pela limitação de movimento da ação respiratória, dos músculos respiratórios para expandir. Então, assim, é um paciente complexo e que necessita ser bem avaliado, bem conduzido nesse sentido, e lembrar dessa tendência, inclusive, de hipoxemia também, pelo que eu falei, desse efeito shunt, dessa redução da ventilação. Vamos lá. Então, vou entrar agora na atuação da fisioterapia. Aqui nos Pobras Clínicas, a gente atua no pré-operatório com exercícios respiratórios, a gente utiliza o incentivador respiratório, a fluxo ou a volume, orienta exercícios metabólicos e estimula a deambulação. Eu não vou entrar nesses dois aqui porque o meu foco é falar da parte respiratória. Então, vou falar desses dois aqui e esses aqui, mais pela questão de prevenção de trombose, de retorno às AVDs, de melhora de condicionamento cardiospiratório, mas eu vou entrar nesses dois aqui. A gente faz avaliação, que é importante, anamnese, exame físico e também aplica teste de função pulmonar, o PICFLOW, para ver se já tem algum grau de obstrução de fluxo aéreo, como eu falei que pode acontecer, principalmente quanto maior o IMC, ou até mesmo se a pessoa até já tem alguma patologia pulmonar prévia, já tem uma asma desenvolvida e a gente tem que ver como é que esse paciente está, se ele precisa de mais tempo de reabilitação, de orientação antes de ir para uma cirurgia. E a ventilometria, que é nesse aparelhinho aqui, que a gente vê os volumes pulmonares, capacidade vital, para ver quanto está reduzido, se está reduzido de uma forma que ele precisa de mais tempo também de acompanhamento, antes de ser submetido ao procedimento cirúrgico. Eu vou falar de terapia, e se resume a uma terapia de expansão pulmonar que eu falei até agora de exercícios respiratórios e um incentivador inspiratório. Por quê? São um conjunto de técnicas que têm o objetivo de aumento dos volumes pulmonares. A recomendação da Associação Médica de Terapia Intensiva Brasileira é exercícios respiratórios, também conhecido como exercícios de inspiração profunda e espirometria de incentivo, que são os dois que eu vou explicar. Estão indicados para pacientes colaborativos e capazes de gerar grandes volumes. Não que sejam capazes de gerar grandes no sentido assim, ah, então o paciente obeso não tem como fazer. É grandes, capacidade vital superior a 20 ml quilo, isso aqui é pouco, tá? Então, assim, é grande no sentido de pelo menos um mínimo e que ele pode conseguir fazer sozinho e conseguir melhorar a partir dos exercícios, com riscos de complicações pulmonares recorrentes de hipoventilação, que é o caso do paciente obeso. Como que é a mecânica, né? Como que eu explico por que essa terapia de expansão pulmonar ela é eficaz e por que ela é importante? O que que é pressão transpulmonar? É a pressão de distensão do pulmão, que é a forma como ele se distende para permitir entrada de ar. Ela é a diferença da pressão alveolar, a pressão que está dentro do alveolo, em relação à pressão pleural. Essa pressão pleural, que é aquela pressão negativa que eu falei, ela funciona através da ação dos músculos da respiração. Quanto maior a ação desses músculos, mais negativa essa pressão fica. ou seja, maior ela fica. Consequentemente, maior fica a pressão transpulmonar. Se a pressão transpulmonar se torna maior, maior a entrada de ar nos pulmões. Ou seja, quanto mais fibras musculares eu recrutar, quanto mais eu forçar essa respiração, uma inspiração profunda, trabalhar naqueles limbeis máximos de volume de reserva inspiratória, chegar ao topo, mais ar eu consigo mobilizar, mais ar entra, mais áreas pulmonares são mobilizadas também. Um exercício muito importante que a gente ensina aqui para os pacientes é a respiração diafragmática, que é o quê? Inspiração com predominância de utilização do diafragma e atenuação dos músculos acessórios. Esse exercício aqui, ele é muito importante, porque ele dá muita consciência para o diafragma, e a gente precisa conscientizar esse músculo, recrutar mais fibras desse músculo. ele pode ser feito nessa posição semifolder ou supino, ou seja, semisentado ou deitado, e a gente pede ao paciente que coloque uma mão sobre o tórax, uma mão sobre o tórax, uma mão sobre o abdômen, e aí, na hora que ele puxa o ar pelo nariz para dentro dos pulmões, ele tem que sentir a mão elevando, o abdômen subindo, como se ele direcionasse o ar para a barriga mesmo. A gente vai falar, você vai tentar não mexer aqui em cima, porque a nossa tendência é fazer sempre essa respiração apical, a gente vai tentar isolar isso aqui e vai jogar a respiração para cá. Puxei o ar, barrigão para frente mesmo, empurra a barriga para fora, soltou o ar, barriga entra, puxou o ar, barriga sobe, soltou o ar, barriga entra. Esse exercício aqui é um pouquinho mais difícil de entender, porque o nosso cérebro tende a fazer o contrário, mas ele é muito bacana e muito importante, como eu falei, para conscientizar o diafragma, que é o principal músculo da respiração e ele precisa dessa conscientização e desse recrutamento muscular. Outro exercício que a gente orienta é inspiração em tempos. O que seria isso? Inspirar pelo nariz, sempre, né? Inspirações curtas. Eu posso fazer em dois tempos, em três, quatro, até seis tempos. Seria puxa, né? E eu posso fracionar essa puxada em mais vezes. Quanto mais eu fraciono, mais ar ele consegue ir mobilizando até chegar ao nível máximo. Depois, a gente faz uma expiração sempre pela boca. Aí, vem duas dicas aqui. Quando a gente faz inspiração nasal curta e sustenta no final, pode ser mais eficaz para atingir a capacidade inspiratória e, com isso, aumentar aquela capacidade residual funcional que a gente encontra é reduzida no obeso. Por quê? O que é isso? Seria puxa o ar e faz uma apneia depois na expiração. Uma pausa. Geralmente, dois, três segundos. E aí, esvazia. Então, é interessante porque o tempo que eu estou mantendo o ar ali seguro, no volume máximo nos pulmões, eu consigo estar recrutando mais regiões alveolares. E, no final, o freno labial, que seria esse biquinho bonitinho aqui desse menininho na hora de soltar o ar, que é o lábio franzido, semi-cerrado, esse freno labial é muito interessante, principalmente para pessoas, pacientes, que têm algum distúrbio obstrutivo associado, que já têm uma asma, que já têm um padrão de obstrução. Por quê? Quando a gente solta o ar assim, bem lentamente, a gente consegue manter a via aérea por mais tempo pressurizada e aí, evita aquele colapso dinâmico, aquele fechamento dinâmico. Então, isso aqui é bem indicado mesmo, pacientes com asma, pacientes com padrão obstrutivo, podem ensinar o freno labial, porque ele é muito bom, faz diferença. Então, falei desses dois exercícios respiratórios, vou falar agora do incentivador inspiratório afluxo. Eu optei em falar só do afluxo aqui, porque é o que na prática no SUS é o que aparece, a gente trabalha com pacientes de SUS aqui, esse aparelhinho que vem e que, quando o paciente não tem, que a gente fornece, é o respiron. Esse aparelho, eu vou pular aqui só para mostrar uma imagem dele. Muitos devem conhecer já, é um aparelho com essas três esferas, tem uma válvulazinha aqui, e a traqueinha com o bocal. Esse aparelho é bem bacana, porque ele é chamado de incentivador inspiratório, é essa a função dele, incentivar. O paciente é que vai ter que fazer a força e vai ter que puxar, mas o fato de ter esse estímulo visual, auditivo, que ele também faz, acaba fazendo o som do ar passando aqui, né, dá todo um estímulo cerebral e estimula para que esse paciente recrute mais fibras musculares e consiga colocar mais ar para dentro dos pulmões. Então, como que a gente faz ele? De preferência, paciente sentado, ideal, a gente orienta o paciente a segurar ele bem à frente dos olhos, isso é muito importante, porque senão não dá o estímulo visual, visualizando bem e veda o bocal com a boca, porque a gente quer puxar o máximo que pudessem perder. E no caso aqui, diferente dos exercícios que eu falei para fazer pelo nariz, aqui tem que ser pela boca por causa do bocal. vai pedir para o paciente puxar o ar profundamente, mas de forma lenta, contínua. Se o paciente puxa o ar assim, rápido, essas bolinhas vão se movimentar, elas vão fazer assim, bate e volta rápido. Não vai fazer o efeito, não é esse que a gente quer. A gente quer que ele faça uma força inicial para mobilizar a bolinha, mas ele precisa sustentar, ou seja, ele precisa fazer uma inspiração longa de 3 a 5 segundos. Mas claro que tem gente que se tiver uma função pulmonar, uma alteração pulmonar grande por alguma patologia, pode ser que faça menos, aí vai casa a casa, mas em média é isso aqui. E aí vai fazer uma inspiração profunda pela boca e sustentar aquelas bolinhas lá em cima. Tira o bocal, solta o ar, esvazia, não precisa esvaziar até o máximo, é até a capacidade residual funcional, terminou, puxa de novo. Aqui, no nosso ambulatório, a gente orienta repetir 3 vezes de 10, 3 vezes ao dia. É bastante, mas é porque a gente sabe que se a gente fala menos, tem muita gente que faz menos, então a gente já fala muito porque sabe que nem sempre todo mundo vai fazer isso tudo. Tem uma progressão desse respirom. Geralmente, o que a gente faz? A gente sempre coloca ele tem 3 níveis, 1, 2 e 3 aqui, de dificuldade, deixa mais pesado. A gente deixa no 1 e dá o bocal para a pessoa puxar. Se ela conseguir bem as 3 bolinhas e sustentar, beleza, ela vai seguir fazendo nessas 3 bolinhas no nível 1. Com o tempo, está muito tranquilo, ela pode evoluir para o nível 2, está muito tranquilo, ela pode evoluir para o nível 3. Isso aqui está bem pesado já, nível 3 é bem pesado. Mas se você pega um paciente com uma obesidade muito avançada ou que já tem uma patologia pulmonar, ou que tem uma idade já avançada e tem uma dificuldade, a gente pode, vendo que a pessoa realmente não está conseguindo sustentar quase nada ou nem está conseguindo levantar todas, a gente pode vedar esses cilindros. A gente pega um esparadrapo, uma fita, posso fechar até duas bolinhas, essas aqui, que são as mais pesadas, e deixar só uma. Quando eu fecho a bolinha, elas não vão subir. E aí sobe só uma, vai ficar tranquilo. Ah, melhorou aqui? Libera outra bolinha. Vai subir duas. Ah, está tranquilo agora? Libera três. Isso com o tempo, né? Então, é a progressão que a gente pode fazer de dificuldade nesse aparelhinho. O respirão, ele tem algumas contra-indicações, porque, contudo, né, algumas coisas contra-indicação, os exercícios respiratórios que eu passei, não, mas o respirão tem algumas. É nível de consciência insuficiente, porque ele precisa que o paciente seja colaborativo para fazer. Qualquer alteração cognitiva, que ele tenha dificuldade de entender, a condução do exercício e não consiga fazer. Crise aguda de bronquospasmo, porque pode piorar. Ele já vai estar em crise, vai estar em falta de ar, não vai conseguir fazer. Pneumotórax hipertensivo, não drenado, né, porque não estando drenado, a gente pode piorar esse pneumotórax, porque vai aumentar mais ainda, o volume vai aumentar o pneumotórax. Tem que ter o cuidado se sentir algum tipo de dor, exacerbação de bronquospasmo ou muita fadiga. Foi o que eu falei, atenta à progressão. Se estiver fazendo muita fadiga, está doendo, está forçando, está usando muita musculatura acessória, nós profissionais temos que estar atentos a isso, ter o seu olhar, para ir lá e falar, não, falando, calma, vou te ajudar, dá para fechar aqui, fecha as bolinhas, deixa mais tranquilo, do que de alguma forma ele pode conseguir fazer. Cuidado especial no DPLC, que são o quê? São os pacientes obstrutivos, porque em crise e tal, tem que ter cuidado dele acabar fazendo mais volume, e aí como obstrutivo ele tem dificuldade de soltar o ar, acabar retendo mais, hiperissuflando, né. E frequência respiratória elevada, acima de 25, porque aí já está com um quadro de dispneia, não vai conseguir fazer esse tipo de exercício aqui, vai cansar mais ainda. Só para finalizar, evidências científicas, né, falam que emprego dos exercícios de inspiração profunda e a espirometria de incentivo previnem complicações pulmonares, quando comparada a grupos que não têm nenhuma intervenção fisioterapêutica em pós-operatório de cirurgia abdominal. Exercícios respiratórios e espirometria de incentivo apresentam os mesmos resultados na prevenção de complicações pulmonares em pacientes no pós-operatório de cirurgias abdominais, né, falando que os exercícios respiratórios são tão importantes quanto a espirometria de incentivo, no caso, o respirom que eu falei. Então, é bacana estar passando e orientando também exercícios respiratórios, aqueles dois que eu falei são os mais interessantes, mais simples, mais tranquilos dos pacientes fazerem em casa, né, de serem orientados. Aqui fala muito, aqui, mais de pós-operatório, que a gente sabe que é extremamente importante no pós-operatório, mas aqui eu quis trazer o pré, porque é o que nós fazemos, né, de rotina, o ambulatório. Infelizmente, aqui a gente não tem espaço para esse pós, mas não temos tempo, disponibilização mesmo, mas, assim, a gente já faz o pré e esse paciente faz um pós, um bom pós na internação, porque isso é o que nós vemos, por exemplo, aqui no hospital, na nossa vivência, eles já vão para o pós-operatório hospitalar, já sabendo todos esses exercícios, já fazendo muito bem quando saem da cirurgia e eles vão embora de alta, super orientados e sabendo até quando eles devem conduzir esses exercícios e como eles devem se perceber, se achar que está tendo alguma complicação, né, e fazer o retorno e seja o que for. eu agradeço aqui a atenção de vocês, muito obrigada e espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo. e aí e aí e aí Obrigado.